Olá, aqui é Diego Mangabele e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o segredo dos alquimistas para transformar energias. Eu como alquimista, eu gosto de sempre ensinar para vocês sobre diversas maneiras que a gente pode vivenciar todas as experiências, nossa vida pessoal, profissional, financeira, saúde, você vê, por exemplo, os relacionamentos, a sua relação com a natureza, a sua relação inclusive com as antigas civilizações, a gente fala de dimensões, realidades, prosperidade, abundância financeira. E aí nesse caso, entrando em alguns temas específicos, usando a alquimia e energia, nesse caso desse podcast, a gente tem que citar algumas coisas que são muito importantes dentro da nossa vida. A alquimia em si, como eu já falei já em outros podcasts, vem da palavra alquimia, que vem do árabe al-qen, e nesse caso os árabes utilizaram e criaram essa palavra relacionando a região de Qem, mas aí no caso também é conhecida nas antigas civilizações como Qemet, e Qemet era Egito. Então quando a gente rememora, por exemplo, a priori, o conceito de alquimia, a gente vai falar de Egito, mas aí a gente sabe que os egípcios aprenderam com outros povos sobre isso, os atlantes, e os atlantes também aprenderam com outros povos. Então a gente, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que falar das antigas civilizações. E as antigas civilizações, como eu sempre falo para vocês, utilizavam o que a gente chama hoje física quântica sempre. A energia estava ao redor e sempre esteve, sempre está e sempre estará. Não existe, por exemplo, que um carro elétrico é menos poluente ou mais tecnologicamente avançado. Não. A partir do momento que, na verdade, a gente começar a utilizar a verdadeira origem do universo, que é a própria energia como um todo, a gente não vai precisar apagar, você quebra o sistema como um todo, a matrix mental, e todos nós conseguiremos ser seres em essência. Não, na verdade, seres vivendo uma matrix com um espelho. Até o próprio filme Matrix de 99, ele narra muito isso. A gente vive numa, como se fosse uma programação, uma matrix holográfica. E não é a realidade. Tanto que o Leibniz vai falar isso no século XVIII, a percepção não é a realidade. Se tudo é energia, se tudo ao nosso redor, por exemplo, estou aqui falando com você, utilizando dispositivos eletrônicos, estou com microfone, estou com diversos adereços aqui, tanto de luz, a equipe, você vai ter as câmeras aqui ao meu redor, tudo tem a ver com uma energia, no caso, que a gente conhece como energia elétrica. A energia elétrica a gente não enxerga, mas ela existe. E a energia eletromagnética é a mesma coisa. Meu coração está emitindo outras eletromagnéticas para você desse lado aí, que você está. É a mesma coisa meu cérebro, todos meus órgãos, como você também está reverberando também energias. E tudo é energia. Então, por exemplo, eu estou aqui com a minha estante, está vibrando uma energia? Talvez sim, mas ela vai e volta. Então, tudo ao redor. Imagina que a gente está nesse planeta, que a gente chama de Terra, Gaia, também gera uma energia. Então, tudo gera uma energia. Se tudo gera uma energia, então o que eu consumo, o que eu como, gera uma energia. Como eu durmo, gera uma energia. A forma que eu trabalho, gera uma energia. A forma que eu lido com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, gera uma energia. Isso é óbvio para você. Não é tão óbvio. Se fosse tão óbvio, as pessoas já teriam vencido, por exemplo, o estigma da doença. Se fosse tão óbvio, as pessoas já entenderiam que, na verdade, muitas vezes, o que elas sofrem não é sofrimento. Se fosse tão óbvio, as pessoas, na verdade, agradeceriam mais do que reclamar, por exemplo, de barriga cheia. Então, assim, o que é óbvio hoje, principalmente, eu quero dizer isso, nesse momento, nesse instante, tempo e espaço que eu estou gravando, esse podcast, esse vídeo, não é tão óbvio. E as pessoas, pela sua arrogância, pelo seu ego, elas não levam o que eu estou falando agora em consideração. Consequentemente, elas irão sofrer até o instante de tempo e espaço, que pode ser até beirando a morte ali. Falar, nossa, eu devia ter vivido minha vida de uma forma totalmente diferente, que aí o tempo verbal é o futuro do pretérito, o futuro do presente. Para quem gostava de português ou não gostava, é o futuro do pretérito. Então, assim, será que, na verdade, você tem consciência que você transmuta energia, se você transforma as energias ao seu favor? E os alquimistas têm esse tipo de conhecimento, mas não só isso. O que é um verdadeiro alquimista? Um verdadeiro alquimista, ele sabe e faz. Então, a nossa origem, por exemplo, da nossa empresa, até mesmo da Academia da Alquimia da Mente, é uma origem socrática, pitagórica. E os pitagóricos, Pitágoras, ele aprendeu com os egípcios, que novamente volta para as antigas civilizações. O que é o quê? É a coerência. Se você fala, você faz. Sócrates morreu por causa disso. Ele bebeu circuita e foi morto pelos próprios atenienses porque ele falava a verdade. Então, assim, a verdade não é minha verdade ou a sua verdade. Um ponto muito importante. A verdade é o que o Platão vai colocar como um arquétipo, que é um V maiúsculo. A verdade como um todo, que é a lei natural. Então, por exemplo, o Sol agora está iluminando o meu rosto. Você vai ver isso no vídeo, se você estiver vendo no podcast também. Então, assim, o Sol nasce todo dia no leste do nosso planeta, Terra. Nesse momento, nessa coordenada que a gente tem dentro do nosso sistema solar. Na galáxia, via lática, ou mesmo na nossa posição no universo. E vai se pôr no oeste. Não tem como refutar isso. Então, o que é verdade, as pessoas hoje estão negando. E isso não faz muito sentido. Então, assim, o estudo da alquimia é um estudo básico, um estudo simples. E você vê como as pessoas hoje, além de não admitirem essa simplicidade, elas procuram uma complexidade que não vai levar a nada. E é isso que faz transformar as energias. Quanto mais simples você for, por exemplo, em relação à doença que você está enfrentando. Porque tem uma consequência direta em relação ao que você fez, o que você faz, o que você fará com o seu corpo, principalmente. Mas o seu corpo é o que? É um reflexo da sua parte espiritual. Alguma coisa você fez. Você sabe do que eu estou falando. Existe um... Como se fosse um karma que não foi desfeito. A parte financeira. Existe algo que você não sabe ainda sobre dinheiro. Existe algo ainda que você não sabe sobre a sua capacidade de gerar renda. Existe algo que você ainda desconhece em relação ao seu verdadeiro potencial como profissional. E aí, no caso, ela junta com energia também em relação ao seu lado profissional. Lembrando que profissão não é, às vezes, só trabalhar para alguém, para uma empresa ou para o governo. Pode ser em relação a ser empreendedor. Pode ser em trabalhar com a internet. Pode ser também um renda... Eu não gosto de usar o termo renda extra, mas seria renda passiva. Eu prefiro usar aqui dentro da Alquimia da Mente o conceito de renda passiva. Que vai te gerar um valor monetário, financeiro, numerário, que você vai poder utilizar para você e para a sua família. Logicamente que depende de pessoa para pessoa fazer com que essa renda passiva seja acumulada ou seja multiplicada. Como qualquer plantação, você também tem que cuidar do seu jardim. Então, assim, tudo é energia. Então, a forma que você bebe água... Você está bebendo água? Eu estou com uma garrafa gigantesca aqui do meu lado. Em relação à qualidade dos seus alimentos. E até tem saído muito nas redes sociais. Se você não viu, é porque às vezes você não está procurando isso. Mas procura, às vezes, perfil de nutricionistas em língua portuguesa ou em inglês. Enfim. Mas eu estou recebendo bastante até no Instagram nesse exato momento que eu estou gravando esse podcast. Às vezes o nutricionista passa assim... Esse aqui tem, sei lá, 500 calorias. Esse aqui tem 500 calorias. De um lado, só fast food. E de outro lado, três refeições. Arroz, feijão, comida, carne, frango, peixe, salada, né? E aí você vê o comparativo. Será que, na verdade, você está se alimentando bem ou você está se alimentando mal? Porque tudo é energia. E aí a gente pensa numa perspectiva, por exemplo, em relação à eletromagnética. Se você tem um corpo saudável, se você procura estudar, crescer, procurar por coisas belas. Então, o arquétipo até de Vênus, Afrodite, nesse caso, é muito importante. A estética, a beleza. Muito do que se chama hoje de arte não é arte. Tem uma perspectiva negativa, dionisíaca, não apolônica, que seria o sentido positivo. E o mundo, na matrix mental, ela força as pessoas e as pessoas... Subconscientemente elas não prestam atenção, mas leva as pessoas, por exemplo, para o feio, no sentido estético da palavra. Se você procura algo que te eleva, é logicamente que você, elevando-se, você procura o quê? Coisas que vão alimentar a sua mente e alimentar o seu espírito. Por isso que você expande espiritualmente. Então, um verdadeiro alquimista consegue transformar as energias rapidamente. Por isso que até para ajudar você em relação a essa transformação que você tem que ter, eu quero indicar para você o nosso livro, Alquimia da Mente. Onde a gente vai te ajudar a reprogramar a sua mente para atrair riqueza e prosperidade. Inclusive, a gente vai falar, por exemplo, no livro, o que é mente, o que é alquimia. Tem vários conceitos na física quântica. A gente fala sobre vários conceitos até mesmo da alquimia, que é dentro do que a gente fala sobre a alquimia da mente. Transformando a sua mente em a tríade da mudança, por exemplo. Para você adquirir o livro, é muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição, que vão ter todas as informações. A gente está fazendo uma promoção de fete grátis para território brasileiro, nesse caso. E aí você vai ter várias informações lá de como adquirir. Basicamente, pode ajudar muito nessa parte da transformação dentro da sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto